Qual é o jogo Souls mais fácil e o jogo Souls mais difícil da From Software? Vamos falar aqui em ordem de qual, na minha singela opinião, eu acho que é o mais fácil e qual vai ser o mais difícil de todos já criado. Então antes de começar o vídeo, não se esqueça meus muchachos, não se esqueça de deixar aquele seu likezão, se inscrever no canal, clica aqui na descrição para concorrer ao Playstation 5 e vamos nessa para o vídeo. Este vídeo é oferecido pela Global Cards. Os melhores games e gift cards para Xbox você só encontra aqui. Se você quer gift cards com 5% de desconto, por exemplo, de Xbox, você consegue aqui. Diversos jogos também com desconto na Global Cards tem. E também você pode conseguir o seu Game Pass Ultimate aqui na Global Cards. Então clica aqui na descrição e vá conhecer a loja imediatamente. Vamos começar na ordem do mais fácil e aí a gente vai escalonando e indo para o mais difícil. Então, em direção aqui ao mais fácil de todos já criados pela FromSoftware da linha Souls, eu coloco aqui, eu acho que quase de olho fechado para mim, que é o Elder Ring. O Elder Ring, ele para mim é a melhor porta de entrada da FromSoftware, tá? Se você nunca jogou e está querendo entrar, eu sempre recomendo o Elder Ring. Para mim, eu acho que ele é o melhor para você entrar. Ele é um pouco grande, claro, vai depender do tamanho do seu gosto, enfim. Mas eu acho que sim, ele é o mais de boa para você jogar porque ele te dá muitas opções de você seguir em frente, mano. Se você está travado, é só você explorar que você vai ficar muito forte, você vai voltar. E aí você vai conseguir fazer as coisinhas lá no jogo, tá? Então, eu acho que o Elder Ring, ele é muito de boa, né? Ele conseguiu aí abrir muitas portas, tá? Mantendo o mesmo nível de dificuldade, mas, né? Mantendo uma única dificuldade, mas dando muita opção para o jogador. Então, eu acho ele ótimo para isso. Bem, logo em seguida, aqui em sexto lugar, nós temos o Dark Souls 3, tá? Que, inclusive, se você só jogou Elder Ring e você está procurando qual o próximo Souls eu jogo, eu acho que o melhor para você que não está acostumado é o Dark Souls 3. Embora isso não seja uma regra, óbvio, você segue se você quiser. Eu acho que ele é o mais legal para você fazer isso, tá? Ele não é um jogo mega difícil, na minha opinião. Não tem chefes, momentos, mas tem muitos chefes que é difícil. Você tem opções de ter summons, né? Você pode summonar alguns para te auxiliar, tipo Pontifices e Sullivan. Você tem várias opções de summon nessa boss fight, né? E ele é um jogo que tem uma gameplay bem atual ainda. O jogo é de 2016, por incrível que pareça. Daqui a pouquinho, já faz 10 anos, são 8 anos de Dark Souls 3, né? É muito louco ver isso. Mas ele é um jogo que tem uma gameplay bem atualizada. Porque, né, os jogos antes dele, antes de Bloodborne, eles eram mais lentos, um pouco mais duros ali, em alguns aspectos, né? Então, eu acho que o Dark Souls 3, ele é uma opção muito boa para você começar a jogar, assim, em questão de dificuldades, assim, em questão de gameplay, combate. Eu acho muito legal. É um bom jogo, vai. Em seguida, nós temos o Demon's Souls. Eu vou pegar o remake, que eu acho que é a versão mais acessível do game. Não existem grandes diferenças do remake para o base, com exceção gráfica, né? Mas ele fica muito mais atualizado, mais bonito visualmente. E o Demon's Souls, eu acho ele relativamente fácil. Ainda mais se você começar como o Royal, que é o mago, né, do jogo. Embora o mago seja muito forte no início, depois você pode ir mudando a classe, né? Mas eu acho que ele tem um dos melhores começos em questão de facilidade se você começar com o Royal, que é a classezinha do mago, que vem com o anel, que enche a sua mana, né? Por um tempo ali, conforme você vai passando, a sua mana vai enchendo. Então, você tem magias infinitas, já começa com uma magia legal. Então, eu acho que o Demon's Souls, ele é muito tranquilo também. E até na sua questão de dificuldade, eu acho que se você tirar o Flame Lurker um pouquinho ali, talvez o King Galant, eu acho que o resto dos chefes, eles são bem de boas no geral. Pelo menos assim pra mim, eu acho que é difícil. Até o Flame Lurker, eu acho ele de boa, tá? Eu acho que não existe aquele chefe que você olha e fala, nossa, esse aqui é um dos chefes mais difíceis da From Software. Ele definitivamente não tá inserido dentro do Demon's Souls. Eu acho que os chefes do Demon's, eles são bem tranquilos. Tem as suas dificuldades, mas em relação aos outros jogos da From Software, nenhum mega hardcore que todo mundo lembre. Nossa, esse chefe aqui é mega difícil. Não, isso não acontece. No máximo ali, o Flame Lurker, eu acho. Ele é um jogo bem de boa, vai. Em sequência, nós temos aqui o Dark Souls 2, tá? Embora ele não tenha nada muito discrepante, você fala, nossa, meu Deus, que jogo difícil, assim. Eu acho que ele fica ali no meio termo mesmo. Ele tem seus momentos. Shrine of the Man é um ótimo exemplo de um mapa desgramado, que sim, vai ser lembrado nos jogos. Chefes de DLCs também são bem difíceis, assim. Mas, no geral, a campanha do Dark Souls 2, eu acho que ela é uma campanha legal. É também tranquila dentro do controlado ali, né? Mas, sim, ele já começa a ter momentos mais marcantes em questão de mapas, trechos. Que você fala, nossa, isso aqui é difícil, né? The Gunter e tal. Então, já começa a dar aquela subidinha em questão de alguns mapas desgracentos ali, mais do que os jogos anteriores que eu comentei aqui, né? Então, eu acho que o Dark Souls 2, ele fica nesse momento certo aqui, né? Entre meio termo ali, de ser mais ou menos difícil, né? Mas, ali, também não tão hardcore e assim, tá? Em sequência, entrando aqui no nosso top 3, eu fiquei bem em dúvida, cara. Eu confesso que eu até reeditei essa parte, porque eu troquei as posições. Eu vou colocar o Dark Souls 1 primeiro, tá? No top 3 aqui. Por quê? O Dark Souls 1, ele é um jogo já bem antiguinho, né? Assim como o Demon's Souls, ele é velhinho, ele tem alguns probleminhas já datados, né? Pô, 13 anos já que o jogo saiu, então tem coisas mais datadas. O jogo é mais lento, mais devagar, o boneco é mais pesado, né? Você fica com o Fresh Roll ali, maravilhoso, muitas vezes, né? E o Dark Souls 1, ele tem muitos momentos, na minha opinião, que o jogo marca por uma dificuldade, assim. Então, pô, você tem a parte de Anno Londor, os Moogwarns tem ali em sequência, né? Aí você tem Tomb of Giants, que é um mapa desgramado. Você tem os chefes da DLC, que são muito difíceis também, né? Planete, Manos, pra mim, são muito complicados. Você tem muitos trechos e partes e momentos, sem Fortress, que, Blightown, né? Mapas bem dificinhas dentro do Dark Souls 2. Por isso que ele quase pulou pra segunda opção pra mim, né? Porque ele já é um jogo que já tá dando uma envelhecida, mesmo tendo um remaster, tá? Tá dando uma envelhecida, mas que também tem esses momentos de dificuldade. Então, eu acho que ele fica no top 3. E agora, no top 2, sinta-se à vontade, que eu acho que isso aqui vai dividir um pouco a galera, né? Mas por que eu considerei ele aqui no top 2? Eu tô falando do Bloodborne, né? Primeiro, que o Bloodborne é um jogo onde o seu personagem é muito mais frágil. Você não tem escudo, né? E você foca totalmente na esquiva, e você não tem como aumentar uma armadura, ficar extremamente ali roubado com defesas e tal. Sua defesa é simplesmente o parry e a armadura. É só isso que você tem no Bloodborne. Sem contar que ele é um jogo mais ágil, né? Ele ficou mais ágil, então você já tem um jogo focado mais na esquiva, mas bem mais rápido. Então, requer um pouco mais de reflexo. Mas qual que foi o decisivo, de pra mim, além desses pontos, de eu colocar o Bloodborne em segundo, e não o Dark Souls 1? Eu acho que é o começo de Bloodborne. Os chefes do começo de Bloodborne tem a Cleric Beast e o Padre Gasconi. Nenhum desses bosses é tranquilinho de começo, não, mano. Eu acho que eles são... A Fera Clerical, ela é opcional, mas o Padre Gasconi, ele é já um primeiro boss. Você olha e fala, nossa, esse negócio aqui é difícil, né? Esse boss aqui é difícil. Porque ele não é fácil. E contando também pelo fato de que o Bloodborne, ele não tem muita rota inicial, que facilite muito o jogo pra você. Pô, no Dark Souls 1, você vai lá, perto do dragão, pega a arma, né? Com a Master Kiss, você tem a opção de descer até... É She Lake, se você tiver paciência, pegar uma arma muito forte. Você tem mais opções de você quebrar o jogo rápido no começo. O Bloodborne, ele não tem tantas essas opções. Ele tem um farm de eco muito bom, mas que não é tão inicial assim. Então, eu acho que o Bloodborne, ele, no quesito de dificuldade, pelo menos pra mim, ele é mais... Quase empata, mas ele é mais físico que o Dark Souls 1, eu acho. Então, eu acho que sim, o Bloodborne, ele ocupa bem esse espaço. O personagem é mais frágil, você tem um começo um pouco mais hardcore e até você começar a engrenar. Eu acho que ele fica nessa posição, pra mim, pelo menos. E por último, nós temos o Obvio, eu acho. Que pra mim, de todos os jogos criados da From Software até hoje, a gente tem o Sekiro. Embora tenha as discussões se o Sekiro é Souza ou não, a gente sempre coloca ele nesse balaio. Ele tá aqui, e ele vai entrar aqui também. O Sekiro, ele é um jogo mais diferente dos demais, né? E ele é um jogo bem mais difícil. Primeiro ponto de que esse jogo aqui é bem mais difícil. O Elder Ring é que é o mais fácil lá. Você tem a opção de Summon a todas as lutas, né? No Dark Souls 3, você tem boas opções de Summons também, né? Só que no caso aqui, NPCs. E Dark Souls 1 também tem, seus momentos, Bloodborne. Sekiro, você não tem ajuda, cara. É um momento ali, mas o resto, você não tem ajuda de ninguém, mano. É você e as suas skills. Você é sozinho e as suas habilidades. Um jogo focado totalmente num parry, esquiva, que também, sim, temos um personagem tão frágil quanto o do Bloodborne, com um pouco mais de defesa. Porque o parry, ele te resguarda um pouco mais, né? Mas que a gente precisa falar também dos inimigos desgramados que tem nesse jogo. Mini-chefes difíceis e chefes extremamente difíceis. dificilmente você vai encontrar uma lista de chefes mais difíceis da FromSoftware e no top 5, você não vai encontrar pelo menos um boss final em Shin ou um demônio do rancor ali. Porque esses chefes realmente marcam pela sua extrema dificuldade, meus amigos. Então, eu acho que o Sekiro, pra mim, dos jogos da FromSoftware até hoje, eles conseguiram criar o mais difícil. Sem contar, né, que como eu mencionei aqui, muitos jogos Souls, eles te dão opções de começo, de rotas, pra você deixar o seu jogo mais fácil. O Sekiro não tem isso, é sua arminha, habilidades e o braço. E você se vire, meu amigo. Aprenda a usar no melhor momento os negócios. Não adianta você ruxar lá na frente do mapa pra você ficar mais forte, você não vai ficar mais forte, você vai sofrer. Então, eu acho que o Sekiro, ele é o mais difícil da FromSoftware e ele ganha o nosso top 1 aqui. E, meus queridos, lembrando, lista de dificuldade de Soul Chefs, elas tendem a ter muito óbvio o meu pessoal aqui. Às vezes depende muito da ordem que eu joguei, da época que eu joguei e do RNG do jogo. Às vezes eu peguei um RNG desgramado num jogo e, pô, sofri o dobro, talvez, e você não. Acontece. Então, deixa aqui nos comentários qual é pelo menos o top 3 aí, vai. Deixa o top 3 jogos mais difíceis da FromSoftware pra você. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo, um pouco, até a próxima. Tchau, tchau.